Milhares de pessoas se mobilizaram nesta segunda-feira em várias cidades da Espanha para exigir justiça diante do brutal assassinato do jovem Samuel Luiz de 24 anos em La Coruña neste sábado. Samuel foi violentamente espancado em frente a uma boate. Ele nasceu no Brasil, mas vivia na Espanha desde bebê. Na cidade da Galícia, palco do crime, milhares de pessoas se reuniram na Praça Maria Pita, convocados por grupos LGBT que atribuíram o crime à homofobia, embora a investigação ainda esteja em andamento. Houve um minuto de silêncio que foi encerrado com fortes aplausos na Praça Lotada. Em Madri, a Porta do Sol também reuniu milhares de pessoas em um ato convocado pelo movimento Marica da capital espanhola. Também em Barcelona, centenas de pessoas participaram de uma manifestação pelo assassinato de Samuel. Até o momento, ninguém foi preso.